e aí já deu beleza que tá ouvindo seu celular aí cara cara depende né depende do dia depende do momento dia de jogo cara dia de jogo ó aqui tem tem daí Lara tem bem DJ tem Jefferson Moraes tem Léo Santana então vai muito do momento em MCTH cara tem sertanejo tem música gospel eu vindo para o jogo eu costumo ouvir mais assim músicas música gospel mais tranquilizante assim até para ficar mais concentrado no jogo mesmo momento meu mas assim mais meu dia a dia eu curto mais um sertanejo aí tem um sertanejo também pagode samba aí tem uns uns hip hopzinho aqui também que legal balacobaco interessante também cara eu sou bem eclético assim o Dilcinho aí já já curte mais um pagodinho Maria Marília Mendonça aqui já os as músicas gospel cara tem 300 e poucas músicas aqui é muita música muita legião urbana legião urbana legal legião urbana ver o que mais tem aqui para mostrar para vocês diferente Gabriela Rocha Gabriela Rocha muito legal que é mais gospel também legal Gabriela Rocha Atos 2 meu salvador é bem legal Projota Projota também maneiro Projota Projota eu costumo ouvir também tamo junto obrigado pelo carinho é nóis